Desprezando toda dor, eu vou acantar E o calvário ao pecador sempre apontar Flechas transpassaram-me a desse grande dor Mas Jesus, minha luz, fez-me vencedor A face adorada de Jesus verei Com a greia amada no céu estarei Na mansão dourada, lindos ou cantar A Jesus, minha luz, que me quis salvar Pode a noite escura ser, nos servir Jesus Mas clamando com poder, brilhará a luz Podem os laços de Satan, todos me cercar Mas Jesus, pela cruz, fez-me triunfar A face adorada de Jesus verei Com a greia amada no céu estarei Na mansão dourada, lindos ou cantar A Jesus, minha luz, que me quis salvar Quando estou a contemplar a montanha além Onde a luta a governar, está Jesus também Quem quis ter a sua mão sobre nós ali Sei assim que por mim, Cristo vela aqui A face adorada de Jesus verei Com a greia amada no céu estarei Na mansão dourada, lindos ou cantar A Jesus, minha luz, que me quis salvar Se entre as ondas estou sem luz Quase a perecer Meu piloto é Jesus Pode me valer O meu barco via bem Pelo bravo mar Sim, Jesus, me conduz Posso sossegar A face adorada de Jesus verei Com a greia amada no céu estarei Na mansão dourada, lindos ou cantar A Jesus, minha luz, que me quis salvar